Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal Bom gente, no vídeo de hoje é abrindo meus ovos de Páscoa 2024 Mas antes de começar esse vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo do meu canal Caso você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal E não se esquece de me seguir nas redes sociais, que são Instagram e TikTok, que estão aqui E o link está na descrição do vídeo Então é isso, bora lá pro vídeo Bom gente, como eu disse, hoje eu vou estar fazendo um vídeo abrindo meus ovos de Páscoa 2024 Três ovos pra abrir, esse daqui da Cacau Show, lá creme Tem esse daqui E tem esse daqui Pra abrir Tem esses três e eu vou estar abrindo tudinho junto com vocês, tá bom? Então é isso, bora lá pro vídeo começar Então bora lá Vou deixar esse daqui por último, que é o mais ansioso Então vou deixar por último Ele está começando a abrir esse daqui primeiro Que ele é de duas bandas Ele é uma de amendoim e outra de trufado de maracujá Esse daqui, gente, no caso é da minha mãe Mas eu vou estar abrindo aqui junto com vocês também Que é o ovo que eu fiz e dei pra ela Mas eu vou estar abrindo junto com vocês também Pra vocês verem, tá bom? Então é isso Eu vou estar pegando a tesoura pra estourar o laço aqui Que é o mais fácil Faço estourado Agora eu vou estar abrindo ele Ele é assim, gente Ele pesa aproximadamente 400 e pouco A de amendoim e a trufada Tá experimentando primeiro a de amendoim junto com vocês, tá bom? Vou tirar aqui o papel alumínio Simples e fácil Gente, uma coisa que eu não falei pra vocês é que esse ano Eu não quis tanto ovo de chocolate Eu fiz o quê? Eu comprei a barra Eu vou estar derretendo e comendo em frutas Eu vou comer em modelo de fundi Derretendo chocolate, passando na fruta e comendo Não sei porquê, me deu vontade esse ano Não deu vontade muito de comer chocolate É ovo de páscoa puro Então por isso que eu comprei mais a barra Esse daqui ficou com gosto de... Ovo talento, gente O mesmo gosto, sério Perfeito Agora eu vou estar experimentando um pedacinho desse daqui Trufado Eu fiz branco por fora Preto por dentro Achei que ficou bem legal Gente, o branco com maracujá É bom demais Se vocês bem soubessem Compra sempre o branco com maracujá Por quê? Porque como o maracujá é um pouquinho azedinho O branco é mais doce Fica uma combinação perfeita Sério, maravilhoso Perfeito demais É isso, esse foi o primeiro ovo Abrindo o segundo Eu fiz pra mim mesma De mim mesma E me deixe presente Olha que beleza Eu adoro fazer os ovos, gente Por quê? Porque eu faço do jeito que eu quiser Como esse mesmo Eu fiz branco Porque é o chocolate que eu mais gosto Corta aqui também o laço Dessa vez o laço é marrom Gente, esse ano Eu fiz branco Trufado de Nutella Ano passado eu fiz trufado de Nutella Só que eu fiz de Oreo E esse ano eu fiz só branco com Nutella Eu pesei ele e tá aproximadamente 550 gramas E o quilo dentro desse ovo Ele é assim, gente Branco Todo branco E tem a Nutella no meio, no caso Melhor ovo que eu já fiz na minha vida, sério Vou deixar aqui do ladinho Porque depois eu vou me deliciar todinha com esse chocolate Sério, gente Meu Deus Tá muito bom E agora vamos pra um dos mais esperados Que é o dela creme da Cacau Show Gente, eu já comi o ovo dela creme Só que não era trufado E sim normal Só que Esse ano eu resolvi comprar o trufado Pra ver como que é o recheio Então vem dentro dessa caixa Ele pesa exatamente 400 gramas E eu vou estar abrindo Pra vocês verem A tampa abre assim Tem um lacinho Muito fofo A gente dá até dó de jogar a caixa É muito linda, sério Ele vem com tipo um plástico transparente Protegendo o ovo O ovo vem desse jeito aqui, gente Ele é exatamente do tamanho da minha mão Ele é bem pesado, tá? Bem pesado mesmo Não é mais pesado do que o do Branco com Nutella Foi o qual que eu fiz Mas ele também é muito pesado A banda dele Vem desse jeito aqui, gente Ele é o leite normal Quebrei no meio Pra vocês verem como ele é dentro Ele é desse jeito aqui, gente Parece um mousse Agora eu vou estar experimentando Junto com vocês Gente É muito gostoso, sério O recheio dentro Não é tão doce Sério, não é Ele é meio como se fosse um chocolate Mais amargo Não é tão amargo Mas ele tem um amarguinho Pra combinar com o leite Porque já é doce Então, sério Fica perfeito O chocolate Doce O recheio Um pouco mais amargo E tem gosto de mousse De chocolate No caso Mousse bem macio Dentro O chocolate é bem crocante E o recheio é bem macio Então Combinação perfeita Maravilhosa Gostei muito É isso Então, gente Esse foi o vídeo Abrindo meus ovos de Páscoa Agora eu vou estar me delicendo Com todos esses ovos Um mais gostoso que o outro Gente, sério Maravilhoso Esse ano eu superei De escolher os meus ovos Muito gostoso Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o like Se inscrever aqui embaixo do meu canal Caso vocês ainda não forem inscritos E ativar o sininho As notificações Pra não perder nenhum vídeo Aqui do canal E não se esquece De me seguir nas redes sociais Que são Instagram e TikTok Estão aqui E o link está na descrição Do vídeo Então é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau